Vamos ouvir agora o vereador Serginho Ribeiro. Senhor presidente, nobres vereadores. Bom, também quero aproveitar, juntamente com a Comissão de Cultura e Desporto, juntamente com os vereadores Carlinhos, com o vereador Pedro, que a audiência pública foi muito legal mesmo, foi muito importante salutar. Para nós ouvirmos toda a classe esportiva de Cascavel, nós vimos aí a parte de skate, esportes da natureza, esportes radicais, onde sempre nós vemos uma deficiência enorme em esportes que fazem a diferença em Cascavel, também com grandes atletas que já acabaram nos representando em eventos aqui da América Latina, eventos aqui a nível nacional, a nível de mundo, que representaram já Cascavel, e nos representam até hoje. A gente fala, inclusive, em valorização dos nossos atletas, e vemos realmente que não houve uma preocupação anterior do coletivo. Eu não digo na valorização individual, mas sim do coletivo, do esporte em si. A preocupação, inclusive, de esporte de base, com estrutura, com eficiência, com qualidade, para que possamos evoluir com qualidade. Na cultura não é diferente. Ao longo da história nós vemos tantos representantes, vemos orquestra, sinfônica, já esse ano, quantas apresentações que foram bastante significativas para Cascavel, no festival de música, agora vem de teatro, dança, por aí afora. E é importante a valorização, sim, dos pratos da casa. Nós valorizamos os nossos talentos. O bairrismo. Eu vejo ao longo da história que muitos atletas acabaram... Como acontece, eu sou bem, bem, assim, bairrista. Eu acho importante a valorização de quem, não digo só que nasce em Cascavel, mas que mora em Cascavel. Às vezes as pessoas falam assim, tem que ganhar um campeonato. Eu prefiro, não é ganhar o campeonato, que valorize um time local, que ele tenha um retorno financeiro, com retorno de estrutura, no mínimo, para poder treinar, poder realmente a parte de locomoção, de transporte, que seja realmente administrado de melhor forma. Então, com isso, eu vejo também os artistas locais. Sempre valorizando, como eu citei, não o indivíduo, mas sim o coletivo. A galera da música, a galera da dança, a galera do esporte, que seja em todas as tribos. Vemos, inclusive, o pessoal do grafite, agora sendo valorizado também com Cascavel, fazendo grafite em vários espaços culturais, que é muito importante também o grafite. É uma bandeira legal, hip-hop, rap, todas as tribos. Então, que possamos evoluir agora com o valor no PPA, que teve um aumento, teve uma busca agora de um valor adequado para a música de Cascavel, para a cultura de Cascavel, e que possamos avançar. Valorizamos os nossos talentos, os nossos pratos da casa, que Cascavel possa realmente dar a valorização que eles tanto merecem. Então, parabenizar, foi muito legal a audiência pública voltada realmente ao esporte. E já houve uma solicitação da cultura também, para que façamos uma audiência pública à cultura. E peço também ao prefeito que o quanto antes determine um secretário, fundação, o que vai acontecer? Todo mundo está aguardando essa posição. Ainda nós vemos com bons olhos um secretário de cultura, um secretário de esportes. Que ele realmente tem uma caneta também boa, uma caneta com valor também adequado, para poder fazer um esporte legal adequado, e também uma cultura adequada em Cascavel. Temos que avançar. Eu acho que é um grande momento, essa é a grande história de Cascavel. Passar a palavra ao Paulo Porto. Peço uma paz, vereador, Sérginho. De maneira rápida, eu queria apenas parabenizar e fazer uma cobrança. Parabenizar o Executivo, porque realmente houve um aumento significativo para o ano que vem em relação à cultura. Nós passamos de 0,54 para 1,14. E a grande demanda nossa, que eu falo da sociedade cascavelense, de muito tempo, era atingir o índice de 1%, que é uma demanda nacional. E, felizmente, o Executivo, no primeiro ano que ele pôde gestionar os recursos, já chegou a 1,14. Então, eu creio que é uma grande vitória para a Cascavel e parabenizar o Executivo. E tem que ser um parabéns público, como eu venho fazendo, porque a cobrança é pública, o parabéns tem que ser público. E cobrar, meu irmão, com o vereador Serginho, é fundamental o Executivo decidir logo secretaria ou não, ou fundação, ou se vai debater a fusão. Eu quero deixar claro que esse mandato entende que é fundamental se ter um secretário. E hoje eu vejo com muita dificuldade qualquer tipo de fusão da secretaria ou do esporte. Obrigado, vereador Serginho. Obrigado, vereador Paulo Porto. Eu também concordo, acho que é importante... Nós vimos em outros tempos que não foi legal salutar a fusão. Então, vamos lá. novamente debater que é a importância de um secretário, mas é claro, uma caneta na mão, tanto do esporte como a parte cultural que tem que evoluir em Cascavel. Isso é dado o valor merecido que nós temos aí. Oxalá que nós tenhamos uma evolução em Cascavel. Já tivemos, né Paulo? Com esse valor realmente excepcional que tem na cultura, começamos a falar de cultura em Cascavel com dinheiro no caixa. E agora, valorização dos nossos pratos da casa, que é muito importante. Seria isso, presidente. Mesmo...